Com mais de 8 milhões de espécies de seres vivos no planeta, não é de se admirar que ninguém saiba ou tenha visto todos eles. E se você quisesse ver uma foto de cada um deles, levaria cerca de 8 anos. E isso se você gastasse 30 segundos para cada um e fizesse isso sem parar nem para comer nem para dormir. E com os cientistas descobrindo novos animais, quase todos os dias essa operação parece bastante irreal. É por isso que separamos alguns deles. Eu sou o Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui estão 7 animais estranhos que raramente são vistos. Sapo de vidro Já imaginou um animal tão transparente que é possível vislumbrar todos os seus órgãos internos? É o caso desse anfíbio descoberto na Amazônia equatoriana. Através de sua barriga translúcida, é possível observar um pequeno coração batendo. Isso tudo é um eficaz mecanismo de camuflagem para o sapo, que confunde predadores. O animalzinho é bem pequeno, mede até 25 milímetros e não pesa nem 100 gramas. Infelizmente, está ameaçado de extinção. Mata-mata Essa é uma tartaruga diferente de todas as que você já viu. Natural dos rios da floresta amazônica, a mata-mata tem uma cabeça triangular achatada, com franjas na cabeça e um focinho longo e tubular. Para os mais desavisados, é quase impossível encontrar uma mata-mata. Ela tem uma camuflagem que beira a perfeição, e usam essa habilidade para fazer ataques surpresas no fundo dos rios. A cada ano, milhares desses animais acabam indo parar em comércios ilegais. Gavial Essa é uma espécie rara de crocodilo asiático que se distingue dos normais, por causa do seu focinho longo e fino, e seus dentes que ficam visíveis mesmo com a boca fechada. Eles se alimentam principalmente de peixes, trabalho facilitado por esse focinho anormalmente longo. Mas os mais jovens comem insetos, larvas e pequenas rãs. Eles podem medir até 6 metros de comprimento e pesar quase 200 quilos. São uma das maiores espécies de crocodilos. Estima-se que existem menos de 300 exemplares desses animais. Embora não tenham predadores naturais, a perda e a modificação de habitats e a utilização de sua carne, couro e ovos impactaram drasticamente na redução de sua população. Dugongo Você pode nunca ter ouvido falar deles. Os dugongos são mamíferos marinhos herbívoros que habitam as águas do Pacífico e Índico, chamados de vacas marinhas. Eles se movem usando suas caudas que lembram de uma baleia, e se alimentam de ervas marinhas cultivadas em leitos oceânicos rasos. A sua principal ameaça é o ser humano, através da caça, destruição de habitat e poluição. Parente do peixe-boi, a espécie hoje também está ameaçada. Peixe-ciego menor Esse é o menor tatu do mundo, e passa grande parte de seu tempo enterrado, comendo invertebrados e plantas. Habita os desertos e cerrados da Argentina Central. Para limitar a probabilidade de exaustão por calor durante a estação quente, ele usa sua casca para armazenar sangue, o que resfria o seu corpo. Eles só saem da toca quando chove forte, e são presas fáceis para cães e gatos domésticos. Entre as 21 espécies de tatus, que já são muito diferentes de outros mamíferos, o peixe-ciego é o único que perdeu a parte lateral da carapaça, o que o torna ainda mais diferente. A ponta da cauda tem uma forma de diamante que também é muito raro, e é usada como a quinta pata de apoio. Amambé papudo Esse pássaro, que habita florestas da Colômbia e Equador, chama a atenção por causa de um papo no peito que pode medir até 35 centímetros. Essa característica extravagante é encontrada apenas nos baixos, que a utiliza para atrair as fêmeas. Esses pássaros podem ter até 40 centímetros de altura e, embora possam voar, são bem desajeitados e lentos no ar, e por isso preferem pular de galho em galho. Macaco narigudo Pode parecer difícil de acreditar, mas os machos dessa espécie usam seus narizes carnudos e portuberantes para atrair parceiras. Os biólogos acham que esses órgãos descomunais criam uma câmara de eco que amplifica o chamado do macaco, impressionando as fêmeas e intimidando os machos rivais. Eles vivem em grupos nas selvas de Bornell e são os melhores nadadores primatas. Se aventuram em rios, e seus pés e mãos palmadas são úteis para fugir de predadores como crocodilos. Esses macacos se alimentam principalmente de folhas, sementes e frutas, mas também comem insetos. Bico de tamanco O que torna essa ave tão única é seu bico que se assemelha a um tamanco holandês. Bronzeado com manchas marrons, ele tem uma espécie de gancho afiado na estribidade. Isso permite que o bico de tamanco agarre presas grandes, incluindo peixes, enguias e cobras. Ele até ataca crocodilos filhotes. Essa ave, que alcança até 1,5m de altura, tem olhos amarelos, penas cinzentas, barrigas brancas e uma pequena crista de pernas na parte de trás de sua cabeça. Elas também têm pernas longas e finas com pés grandes que são ideais para caminhar nos pântaros da África Oriental. Estima-se que existam apenas cerca de 4.500 bicos de tamanco restantes do mundo, e a população está diminuindo conforme seu habitat é destruído. Qual desses animais você mais gostou de conhecer? Conte nos comentários! Até a próxima!